A Polícia Rodoviária Federal em Jiparaná, durante a atividade de policiamento na BR-364, interceptou um carregamento de cocaína, transportado por um homem que viajava em uma caminhonete. O material ilícito foi carregado em Porto Velho e tinha como destino final uma cidade do Vale do Guaporé. No momento da abordagem, o motorista infrator de 40 anos de idade tentou fugir da equipe policial, mas foi capturado alguns metros depois. No total, 64,5 kg da droga ilícita que eram transportados em compartimentos secretos foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição. Também foram encontradas três pistolas da marca Glock, sendo duas calibre 9mm e uma calibre .45. O infrator foi conduzido e permanecerá à disposição da Justiça. Conforme o estimativo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a droga apreendida poderia render mais de R$ 11 milhões aos infratores da lei. Eu vou deixar a decisão de trollem aqui embaixo. Eu vou hometown se fixando aqui embaixo, mas eu vou deixar. Mas eu vou deixar da suaène frente aqui embaixo. Simtransatif do Departamento de Polícia Valeria Federal. Simples de Polícia Valeria Federal Virucina Valeria Federal Simples Hellão Tem muita passagem não recorresponde lá em Um grande em que fica mais de kotorbol z R$ 21 para citação de 1⁰,